Este é o fado do acoçado Siga para o barco, hora de fugir Não quero estar aqui, nem quero sair Mas se ficar eu vou morrer e se pesar não vou poder Ver os filhos a crescer na terra que me viu nascer Entre a espada e a parede Tanta água e nós com o cedo É suprema ironia se aguentar a travessia Sem qualquer anomalia já ganhei a lotaria Gastei tudo o que tinha no nosso bilhete Nem sequer tenho uma linha para cozer o colete Lá se vai o sanete, mas não vou a tapete E se duvidas disso ainda te dou um bilhete No outro lado mora a minha fiança Refugiado tem que pagar a esperança Não escolhe a música, só ouve dança Escapa a guerra, fugindo a matança No outro lado No teu lado Encurralado Refugiado Do outro lado Ao teu lado Eu canto fado Do acoçado Uma mão puxa, outra empurra Esta mão tira, essa dá-te surra Aquela voz grita, aquela sussurra Aqui é tolerante e ali é casmurra Só quero uma ABB para me fazer à vida Não sou um terrorista em missão suicida O alvo à vista é trabalho para comida Fazer uma lista, pensar na dormida Não sou o lobo, não me ponhas a pele Sou o L, mais fraco no meio deste bordel Com a educação que tenho é quase cruel Não me darem um emprego que seja fiel Não quero condescendência, só perceção Alguma paciência na situação Alguma decência, compreensão Na minha urgência de uma solução No outro lado Que é este lado Encurralado Refugiado Do outro lado Ao teu lado Eu canto o fado Do acoçado Na história da humanidade sempre houve um refugiado Com este mesmo fado A diferença é que agora Nós temos toda a informação Do nosso lado Do teu lado Do outro lado Obrigado.